Eu nem acredito que a gente conseguiu. É, pois é, também não acredito. Mas agora só faltam alguns testes de estímulos sensoriais que, modéstia à parte, eu vou resolver fácil. Tesla, acenda Tesla. Fala a verdade, vai, Isaac. Você até tenta fazer projetos sem mim, mas não consegue, né? Nunca. Liga! Olá, Tesla e Isaac. Posso ajudá-los? Vejo que vocês estão com as expressões ótimas. No começo do ano eu tava no Japão. Sim, e quando voltou pra cá, você, Tesla e Nico me fizeram. Isso, mas quando eu vim pra cá, minha mãe e minha irmã ficaram lá no Japão. Percebo que você deve sentir muita falta delas. Muita. E agora a Maju tem a chance de ficar mais um ano estudando lá. É uma notícia boa. Eu nunca achei que elas iam demorar tanto pra voltar. Um ano passa rápido. Mas eu não vou conseguir ficar tanto tempo separado. Minha família é muito importante pra mim. Te aconselho a pensar com calma. Você tem certeza que você não quer participar com a gente? Não, não. Eu preciso te falar uma coisa. Pode falar. É que... Eu... Fala logo, Isaac. Eu tô ficando preocupada. Eu decidi que eu vou voltar pro Japão. Como assim o Isaac vai embora? Por que você não me disse isso antes? Ele me contou do nada também. Eu não sei de muita coisa. Vamos iniciar nossas apresentações do desafio do magnetismo. E a primeira dupla a se apresentar será Tesla e Nico. Eu e o Nico, a gente desenvolveu o gerador de energia infinita. Senhoras e senhores, com vocês o Teremin. Uhul! O nosso projeto é mostrar como funciona a separação magnética. Esse método separa misturas heterogêneas e sólidas. E ela pode ser usada de várias maneiras no nosso dia a dia. O pêndulo de Foucault é uma experiência feita pra demonstrar a rotação da Terra em relação ao seu próprio eixo. É a rotação e o magnetismo da Terra que fazem o pêndulo se mexer. Tese, espera aí. Vamos conversar. Desculpa ter te contado daquele jeito tão de repente. Eu vou sentir muito sua falta, sabia? Não vai, não. Vou sim. Eu tenho certeza que não vai. Ah tá, agora você vai dizer o que eu vou sentir, é isso? Você não vai sentir minha falta porque eu não vou mais. É sério? A Maju conseguiu uma bolsa aqui no Brasil. Então ela vai voltar? Ai, que demais, Isaac! Aqui! Tchau! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri